Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2ª Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 33, que diz assim Então disse ele, lançai-a daí abaixo, lançaram-na e foram sapicados com seu sangue a parede e os cavalos e Jeú atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido disse, olhai para aquela maldita e seputai-a porque é filha de rei. Foram para seputar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as mãos, as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber e ele disse, esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O tempo determinado para que Deus cumprisse a palavra dele, o tempo determinado para que Deus fizesse justiça na vida de Jezabel, que Deus tocasse nela, havia chegado. Deus havia lançado uma palavra através do profeta Elias, dizendo o que aconteceria. Dizendo, aleluia, que ela ficaria irreconhecível, que Deus faria justiça. Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando o tempo determinado por Deus, para que as palavras que ele falou, para que a justiça que ele disse que vai acontecer, venha acontecer. Porque os seus olhos não têm contemplado justiça e você está nesse momento triste, abatido. Aleluia, dizendo, eu não vejo Deus fazer nada. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que quando essa mulher começou a perseguir o profeta Elias, ele foi para debaixo de um pé de zimbro. Ele se entristeceu tanto, aleluia, mas tanto, que ele pediu para o Senhor a morte. Ele disse, Senhor, me leva porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ali ele deita e dorme, de tanto cansaço que ele sente. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus manda um anjo que dá pão e água para ele. E aí Deus está dizendo, eu estou te fortalecendo, porque Jezabel não conseguirá te parar. Eu estou te fortalecendo porque longa é a tua caminhada. Eu estou te fortalecendo porque eu tenho coisa grande e firme para fazer na tua vida. E não é essa falta de justiça que vai te parar. Porque existem pessoas que diante da injustiça que você viveu, você está fraco, você está cansado, você está sobrecarregado, você não ora mais como orava, você não jejua mais como jejuava, você não congrega mais como você congregava, você não consegue mais fazer nada para o Senhor. Por quê? Porque você veja Jezabel cada dia aí vivendo, você veja Jezabel cada dia, e aleluia, cada dia que passa, aparentemente, aos teus olhos, melhor. Mas Deus está dizendo o tempo determinado, para que a palavra que eu falei, para que a justiça que eu disse, se cumpra, vai acontecer e não tardará. A Bíblia diz que depois que ele está debaixo de um pedizimbro, o profeta Elias vai para dentro de uma caverna. Mas é dentro da caverna que Deus tira ele de lá. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer, eu estou tirando você de dentro de caverna. Eu estou tirando você de situações tristes, aleluia, desesperadoras que você estava vivendo. De, aleluia, de opressões, de escuridão, de depressão, de tristeza, de angústia. Por quê? Porque você olha para o teu cenário e não vê a justiça. Porque você olha para o teu cenário e não consegue contemplar Deus movendo e fazendo justiça por você. Deus está dizendo para você que o tempo determinado por ele, para cumprir aquela justiça, está chegando. Aqui você vai ver o rei Jeú dizendo, isso aí foi o que Deus usou o profeta Elias para falar e está se cumprindo a palavra de Deus. Os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel. E quem olhar para Jezabel não dirá, essa é Jezabel, de tanto que ela ficaria desfigurada. Essa foi a palavra que Elias falou sobre ela, que Deus usou a boca dele. E assim Deus cumpriu. Deus está dizendo, a justiça que eu falei, da forma que eu falei que vou fazer, vai acontecer. Você tem olhado e tem dito, Senhor, não parece que vai acontecer justiça porque eu vejo cada dia os meus inimigos se fortalecendo. E Deus está dizendo, quem disse para você, aleluia, que eu não vou fazer justiça. É porque para tudo há um tempo determinado. O tempo determinado por Deus para executar essa justiça. O tempo determinado por Deus para fazer cumprir a palavra que ele lançou para fazer cumprir aquilo que ele disse. É chegado, se prepare para contemplar com os teus olhos a justiça de Deus. Quando o rei Jeú olhou, ele disse, isso aqui é a justiça de Deus. É aquilo que Deus falou usando o profeta Elias acontecendo com ela. E assim vai ser. Da forma que Deus te revelou. A justiça acontecerá. Será com riquezas de detalhes. Assim te diz o Senhor. Que Deus te abençoe.